Podem até tentar, mas minha bênção eu não vou largar Sei que meu Jesus vai me abençoar Ele está caprichando, eu creio Podem até tentar, mas minha bênção eu não vou largar Sei que meu Jesus vai me abençoar Ele está caprichando, o meu milagre já está chegando Ele está caprichando, o meu milagre já está chegando